Fica comigo, meu mel Tire o adeus da mão Não me entregue a solidão Meu mel, porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Nem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel, não me agradeço Que eu tenho tanto medo E ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá tão estranhar de mim Que eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel, não diga a Deus Que eu tenho tanto medo E ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser Só não vá tão estranhar Que eu tenho tanto tempo Que eu tenho tanto tempo Obrigado.